Música Fala ai galera, Hayashi aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo comentado Hoje não é exatamente um vídeo gameplay comentado, hoje é apenas um vídeo comentado E um vídeo do qual eu queria trazer bastante, aliás quem me acompanha no twitter já tava sabendo que eu ia trazer um vídeo diferente com uma novidade Por isso que é bom me acompanhar no twitter, então se você não me acompanha no twitter ainda, segue lá que é twitter.com.br Hayashi XPG Tudo junto, me acompanha lá que você vai estar sempre ligado no que tá vindo pro canal, o que eu amo fazendo Ontem mesmo eu tava discutindo sobre, hoje aliás, eu tava discutindo sobre música com o pessoal, lembrando de música antiga de game, foi bastante engraçado Mas vamos pro foco principal do vídeo O que eu quero trazer nesse vídeo, qual que é essa grande novidade que eu quero trazer pra vocês Seguinte, eu vou fazer uma, eu criei uma votação, uma super enquete Com várias categorias de jogos, pra vocês votarem quais são os melhores jogos do ano Os melhores jogos de 2011, os melhores acontecimentos até que aconteceram aqui em 2011 geral, no mundo dos games em geral Como vocês sabem, a gente já tá se aproximando do final do ano Acho que semana que vem já vai acontecer a VGA, que é a maior premiação de videogames do mundo E até pra entrar nesse clima, então eu tô criando essa votação, bem bacana A votação vai entrar no ar a partir do dia do poste desse vídeo E ela vai ficar no ar até o comecinho de janeiro, que é quando acabar o ano, quando chegar 2012, obviamente E eu vou tá revelando aí pra vocês qual game foi ganhador de tal categoria e tal De repente faço alguma coisa mais especial, de repente eu chamo mais gente, mais youtubers pra tá fazendo vídeo comigo E tá falando sobre os jogos e tal, acho que vai ser bem bacana, vocês vão gostar E vamos então ao que interessa, eu sei que pra muitos isso aqui pode parecer idiota Porque tanto faz o jogo que ganhar, não vai ter premiação nenhuma, sei lá Mas eu achei um negócio bacana, um negócio divertido, até pra interagir com vocês Pra ter uma noção dos jogos que vocês gostam, pra gente poder discutir e tal Então eu vou tá passando aqui pra vocês a lista de todas as categorias e todos os seus respectivos indicados E aí vocês já vão poder votar, todo mundo pode votar, você não é obrigado a votar em nenhuma categoria Se você vota na que você quiser, lembrando que só um voto por categoria Então se ainda dá votar em mais de um, não vai conseguir E só vai contar, o seu voto só conta a primeira vez que você votar E outra coisa, as categorias foram escolhidas por mim Eu sei que muita gente talvez reclama de algumas coisas e tal Mas cara, eu não posso fazer nada, eu fiz do jeito mais equilibrado que eu achei possível Eu sei que talvez muitos aí também possam achar que faltaram algumas categorias Mas foi o que eu consegui pensar De repente mais pra frente a gente pode bolar em uma coisa mais elaborada Esse aqui é só a primeira vez que eu tô fazendo E de repente com futuros eventos, futuros acontecimentos que estão por vir Eu posso fazer algumas coisas a mais que tenha mais a participação geral de vocês, vamos falar assim Mas vamos então as categorias que eu já tô enrolando demais A primeira categoria é o melhor jogo de PC Estão concorrendo Batman, Arkham City, Battlefield 3, Crysis 2, Portal 2 e The Elder Scrolls V Skyrim A segunda categoria é o melhor jogo de Playstation 3 Concorrendo Dark Souls, Famous 2, Killzone 3, LittleBigPlanet 2 e Uncharted 3 Drake's Deception Melhor jogo de Xbox 360, Dark Souls, Call of Duty Modern Warfare 3, Dance Central 2, Forza Motorsport 4 ou Gears of War 3 Melhor jogo de Nintendo Wii a gente tem Beat Trip Complete, Epic Mickey, Curbs Return to Dreamlands, Raiming Origins e The Legend of Zelda Skyward Sword Melhor jogo para portátil, a gente tem concorrendo Cave Story 3D, Infinite Blade, Professor Layton and the Last Specter, Super Mario 3D Land e The Legend of Zelda Force Wars Anniversary Edition Melhor jogo de ação e aventura, concorrendo Assassin's Creed Revelation, Batman Arkham City, L.A. Noir, The Legend of Zelda Skyward Sword e Uncharted 3 Drake's Deception Melhor jogo de direção, seria talvez até de corrida Concorrendo Dirt 3, Driver San Francisco, Formula 1 2011, Forza Motorsport 4 e Need for Speed Shift 2 Uncharted Melhor jogo de esporte, FIFA Soccer 12, Fight Night Champion, NBA 2K12, NHL 12 e Top Spin 4 Melhor jogo de estratégia, ano 2070, From Dust, Mighty Magic Heroes 6, Shogun 2 Total War e Trópico 4 Melhor jogo de luta, Dead or Alive Dimensions, Marvel vs Capcom 3, Fate of Two Worlds, Mortal Kombat, The King of Fighters 13 e WWE All Stars Melhor jogo de produção independente, concorre em Bastion, Dungeon Defenders, Minecraft, Orcs Must Die e Terraria Melhor jogo de RPG, Dark Souls, Deus Ex Human Revolution, Dragon Age 2, The Elder Scrolls In Skyrim e The Witcher 2 Assassins of Kings Melhor jogo de tiro em primeira pessoa, o famoso FPS, concorre em Battlefield 3, Call of Duty Modern Warfare 3, Crysis 2, Killzone 3 e Rage Melhor jogo de tiro em terceira pessoa, TPS, concorre em Dead Space 2, Gears of War 3, Red Faction Armageddon, The Gun Stringer e Warhammer 4000 Space Marine Melhor jogo de terror ou sobrevivência, concorre em Alice Madness Returns, Dead Island, Dead Space 2, Fear 3 e Hidrofobia Prophecy Melhor jogo de captura de movimentos, concorre em Child of Eden, Dance Central 2, Just Dance 3, The Legend of Zelda Skyward Sword e The Gun Stringer Melhor diversão, concorre em Portal 2, Rayman Origins, Sonic Generations, Super Mario 3D Land e The Legend of Zelda Skyward Sword Melhor enredo, Batman Arkham City, Call of Duty Modern Warfare 3, Deus Ex Human Revolution, L.A. Noir e Uncharted 3, Drake's Deception Melhor gráfico, Battlefield 3, Batman Arkham City, Crysis 2, The Elder Scrolls In Skyrim e Uncharted 3, Drake's Deception Melhor multiplayer, Battlefield 3, Call of Duty Modern Warfare 3, Dirt 3, Gears of War 3 e Portal 3, não, mentira, Portal 2 Melhor personagem, Batman de Batman Arkham City, Capitão Price de Call of Duty Modern Warfare 3, GLaDOS de Portal 2, Link do The Legend of Zelda Skyward Sword ou Nathan Drake de Uncharted 3, Drake's Deception Melhor estúdio, concorre em Bethesda, Naughty Dog, Rockstar, Rocksteady e Valve A maior surpresa do ano Temos aí os 5 indicados que são o anúncio de GTA V, o anúncio de Halo 4, o anúncio do Wii U e o seu controle informado de tablet e tal, muitas novidades Concorre ainda a muitos jogos vindo em português do Brasil esse ano A gente teve muitos lançamentos em português do Brasil, tanto legendados quanto dublados E ainda tem por último Portal 2 para PS3 e com cross-platform Sempre lembrando que o primeiro portal foi para PC e para Xbox E agora ele veio a perder essa exclusividade, ainda teve um cross-platform entre PC e Playstation 3 Maior fail do ano Guerra entre Activision e Electronic Arts Gráficos de Battlefield 3 nos consoles Mercenarismo da Capcom Queda da PSN ou vendas do Nintendo 3DS Maior promessa para 2012 Concorre em Diablo 3, Halo 4, Hitman Absolution, Mass Effect 3 e The Last Guardian E melhor jogo do ano, são os mesmos concorrentes da VGA Eu não quis mudar nada para não criar polêmica Eu até pensei em adicionar mais candidatos, mas não ia dar muito certo isso aí Então eu deixei os mesmos candidatos da VGA Que é Batman Arkham City, Portal 2, The Elder Scrolls, Skyrim, The Legend of Zelda, Skyward Sword e Uncharted 3, Drake's Deception Então, essas são todas as categorias Eu nem contei quantas que dá, mas são bastante Então vocês vão poder votar adoidado aí, à vontade Espero que vocês tenham gostado dessa novidade que eu trouxe aqui para vocês Deixem seus votos, deixem seus comentários Dizem o que vocês acham que faltou Se vocês acham que foi uma boa montagem que eu fiz aí das categorias Sei lá, se faltou alguma categoria Vão deixando seus comentários Quem vocês acham que merece ser o jogo do ano Por que merece, por que aquele jogo não merece E etc Então eu quero a participação de vocês, eu quero que vocês votem Como eu falei, no início de janeiro eu vou dar o resultado final Mostrando todos aqui para vocês, todos os gráficos Mostrando quem ganhou, quem perdeu E é isso aí galera Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa novidade que eu estou trazendo aqui para vocês Se você gostou do vídeo, cara Então clica aí no gostei Clica em adicionar favoritos Para você estar ajudando a divulgar o vídeo A divulgar essa ideia, essa novidade que eu trouxe aqui para vocês Deu trabalho para montar essa lista toda Deu trabalho principalmente para montar os jogos Cara, eu levei muito tempo para ficar fazendo isso aqui Mas é isso aí então Como eu falei, se você gostou, avalie aí Não esqueça de deixar seu comentário Me siga no Twitter para você estar sempre acompanhando o que está acontecendo Para estar sempre acompanhando, de repente acontece alguma mudança na enquete Então eu vou avisar no Twitter Então você me segue lá que você vai estar sabendo antes de todo mundo E acho que é isso aí Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um abraço a todos Fiquem com Deus e até mais